Então, meu pessoal, saindo aqui, né, do posto aqui lá, que é aqui em Rota América, tem uns faróis aqui, ó Lembrando, tá, pessoal, que é assim, ó, motor frio, nunca é bom você acelerar, né É sempre aí, sair com ele aí, panzinho mesmo, aí na manha, você deixar pra acelerar ele depois que ele atingir aí a temperatura, a ideal de serviço, né Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Então é isso aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos lá Mas tá ficando louco, né Que nem que Deus aí